Arnaldo Cohen completa 40 anos de carreira internacional. No programa de hoje, o músico brasileiro, considerado pela crítica especializada, um dos melhores pianistas da atualidade, faz uma reflexão sobre a carreira e fala da relação que tem com a música. Não saia daí, o Harmonia já está no ar. Há exatos 40 anos, o brasileiro Arnaldo Cohen vencia o concurso internacional de piano Buzoni, realizado na Itália, dando início a uma promissora carreira internacional. E foram mais de 3 mil concertos pelo mundo. Em uma entrevista exclusiva ao Harmonia, o pianista relembrou os principais momentos de sua trajetória profissional, repensou a carreira e falou da relação que tem com a música. Confira! Arnaldo Cohen nasceu no Rio de Janeiro e desde criança manifestou vocação para a música em suas aulas de violino e piano. Na juventude, após uma breve passagem pela Escola de Engenharia, resolveu se dedicar exclusivamente à música e se graduou em piano e violino pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Após quatro anos, sob a orientação do grande pianista Jacques Klein, Cohen ganhou em 1972 o primeiro prêmio do concurso internacional de piano Buzoni, realizado em Bousano, na Itália. Conquista que iria marcar o início de uma sólida carreira internacional. Arnaldo Cohen realizou mais de 3 mil concertos como solista das principais orquestras do mundo e gravou vários títulos, incluindo obras de Brahms, Schumann, Liste, Hakimanninov e de compositores brasileiros. Além de se dedicar à carreira de pianista, Cohen tem outra paixão, o ensino. Deu aulas na Royal Academy of Music em Londres e participou como jurado de várias competições internacionais de piano. Desde 2004, Cohen está radicado nos Estados Unidos, onde é professor vitalício da Universidade de Indiana. Eu acho que o meu grande mal sempre foi gostar ou me interessar por muitas coisas. Então, desde pequeno, isso aliado à temperatura cultural do ambiente onde eu vivia no Rio de Janeiro. Eu dizia, eu queria fazer matemática na realidade. Aí meu pai disse, você vai fazer matemática, você vai ser um professor de segundo grau. E aí disse, você quer? Eu disse, não, eu queria matemática, porque eu queria cientista, matemática, eu gostava de matemática. Ele disse, por que você não faz engenharia que tem alguma coisa a ver com matemática? O que absolutamente não tem nada, uma coisa a ver com a outra, mas eu acreditei. Aí eu fiz engenharia, mas eu fazia piano e violino ao mesmo tempo por uma questão até de, quando meu pai era, são essas coisas que acontecem na vida. Meu pai era dentista, tinha uma paciente que era professora de música e que o convenceu de que os filhos, seria muito bom para a educação dos filhos que estudassem música. Então eu disse, bom, então a minha irmã, Miriam, então a Miriam vai estudar piano, que é o instrumento para a mulher, e a Arnold vai estudar violino, que é o instrumento para o homem. Então eu comecei a estudar violino, porque é o instrumento para o homem. Então, mas aí eu, parece que minha mãe conta, que eu não me lembro dessa história, que eu levava a minha irmã à loucura, porque eu ia para o piano e tocava as peças dela de ouvido. E ela ficava gritando, porque eu estava tocando as peças dela, e que aquelas peças eram só dela, que eu não podia tocar, enfim, aquela coisa toda. E a minha mãe foi para a professora reclamar. Ela disse, mas a senhora disse que era muito boa para a cultura geral, a minha casa está um inferno agora, meu filho, sabe que não pare. Então a professora deu a ideia e disse, olha, já que ele gosta tanto, ele vai lá, ele copia a irmã, por que não coloca o menino para estudar piano também? Então, ou seja, a razão pela qual eu estou aqui é porque eu levava a minha irmã à loucura e minha mãe não sabia o que fazer, me colocou para estudar piano para eu parar com isso. Foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. Eu acho que no momento que você enfrenta muitas dificuldades, você pode, depois que você passa a dificuldade, você pode olhar para trás de duas maneiras. Você pode olhar para trás com certo amargor, com certo, enfim, com sentimento ruim, ou você olha para trás e dá um sorriso. Eu passei fome, eu sei o que é passar fome. Eu sei que é abrir a geladeira e ter uma garrafa d'água na geladeira. Eu sei o que é você ter largado uma faculdade de engenharia, ter um futuro à sua frente. E, por exemplo, uma vez em Viena, eu estava deprimido, achei que eu não ia conseguir nada, porque é muito difícil. E eu resolvi mudar de profissão. Então, eu disse, mas eu vou fazer você o quê? Eu não quero voltar sem engenheiro, eu não quero voltar ao Brasil. Eu não sabia o que fazer, então eu disse, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu peguei um papel, um caderno, e escrevi todas as profissões que eu podia ver na minha cabeça. Tudo, jardineiro, tudo, 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 catador de lata, tudo. E eu cheguei, eu fui eliminando, não quero, tá, tá, tá. E a profissão que sobrou, sobraram duas. Psicanalista e mordomo. E eu disse, se eu tiver que escolher entre as duas, eu vou escolher o mordomo. Porque eu já tinha casaca. Eu em Viena, eu fiz, eu toquei em restaurante, então eu só fiz piano bar. Você pode imaginar meus patrões jantando e eu tocando misty. Falava um pouco de línguas. Eu acho que eu poderia ter uma vida muito tranquila, fazendo uma coisa muito bem feita. Com um relativo, um relativo, pouco esforço, não muito esforço. Eu certamente me via assim, mordomo de uma família alemã, numa propriedade grande, onde eu teria uma casinha no bosque, onde eu teria meu pianinho de armário, onde eu teria uma folga. E os amigos dos meus patrões iam me disputar a tapa. E eu ia ser fiel a eles, eu ia ser o melhor mordomo do mundo. Eu fiz todo um filme. Mas, felizmente, isso não foi preciso. Eu acho que, na realidade, nada me preenche. Eu acho que o dia que preencher, eu acho que aí acabou tudo. É claro que eu penso, mas eu sou uma pessoa, eu sou um profissional muito, tudo aquilo que eu faço, eu faço de uma maneira profissional. E quando eu falo profissional, eu coloco aspas entre isso. Porque profissional não é necessariamente... A palavra profissional, para mim, não está necessariamente ligada à remuneração. Eu acho que está ligada muito mais a um parâmetro de qualidade, à excelência. Eu adoraria poder reger. Mas, ao mesmo tempo, você chegar na frente de uma orquestra, dar uma de padre, benzer a orquestra, mexer as mochas, eu poderia, certamente, chegar à frente de qualquer orquestra e fazer a orquestra tocar a peça do início ao fim. Mas eu compreendo que ser um bom regente, eu acho que é muito mais, e é preciso muito mais, do que sempre o talento musical e começar do início até o final. Eu acho que é uma coisa muito mais complicada. Eu acho que compositor, eu acho que não é absolutamente a minha. Eu acho que a música, ela ocupa diversos setores, por exemplo, magistério, educação. Eu acho que é um ponto muito importante na minha vida. Não necessariamente pelo fato de ter que passar aquilo que eu sei, mas eu acho que muito mais, eu acho que existe uma troca no ensino. Eu acho que todos os lados se beneficiam, todos os lados aprendem. Eu aprendi muito ensinando, mas muito mesmo. Eu acho que os jovens, se você ter que conversar com os jovens, você através dos jovens, os jovens são quase como um canal para você estar ligado no mundo de hoje. Essa coisa do educador, eu acho que ele abre avenidas para você olhar um pouco mais de perto para a sociedade onde você vive. você começa a entender e se distanciar um pouco de você, do piano, do aplauso, do estudo, da carreira. E você começa a ver onde você está, a função da música, dentro de um todo. E é muito curioso, você chega ao Brasil, aí você lê, você começa, como num computador, você começa a cruzar dados. A música é uma parte da cultura que é absolutamente fundamental para a construção de uma civilização melhor, uma sociedade mais sofisticada, mais preparada. Aí você lê nos jornais, mas o Brasil é a sexta economia do mundo. Aí você vai ver em que lugar nós estamos, na área da educação, nós somos 60 e não sei quantos, estamos atrás de umas republiquetas aqui na América Latina. Como é que pode isso? O que tem que se fazer? O que teria que se fazer? Aí você começa a ver a pirâmide, como funciona, em termos de lideranças, políticas, culturais. Você começa a ver o mundo de outra forma. Isso tudo partindo de uma educação. Antigamente eu achava que era uma perda de tempo você tentar ensinar um jovem que não tem talento suficiente para ser um grande pianista. E eu achava que perder tempo, ensinar, não vai ser pianista nunca. Hoje em dia eu mudei. Por quê? Porque eu acho que se eu ensinar e se eu trouxer a ideia da excelência, o quão difícil é, conseguir abrir a acessibilidade de um aluno ou de uma aluna para a música, mesmo que ele não siga a coisa, eu estou abrindo um mundo para ele, uma outra avenida mental, eu tenho certeza que ele vai se tornar uma pessoa mais sofisticada, vai se tornar uma pessoa melhor, e é o que nós precisamos para construir um mundo melhor. Eu acho que é nesse sentido eu acho que a cultura e o piano tem uma influência muito grande na minha vida paralela ao simples fato da execução do instrumentalista. Instrumentista. Instrumentalista é de médico, não é? Eu acho. Posso estar errado. Tem uma famosa piada entre pianistas e diz como é que se chega ao Carnegie Hall. Estudo, 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 estudo. Você tem toda uma parte técnica, você tem uma parte musical, você tem que ter talento. Mas o talento sozinho, ele tem que vir acompanhado de um conhecimento e ele tem que vir acompanhado também de uma... O talento não é só um talento musical, porque existe o talento físico também. Entende? Eu acho que tem, por exemplo, um grande exemplo disso são regentes, por exemplo, como o Ricardo Mutti, que hoje em dia é chefe da Orquestra de Chicago, que foi um pianista, eu diria, quase entre aspas, fracassado. Por quê? Porque de repente ele não tem as mãos, não tem a predisposição física, manual, para aquilo. como de repente alguns regentes que não têm uma comunicação, porque a regência é um código de sinais. Sabe? Você quer tirar alguma coisa expressiva da orquestra, você faz isso? E tem gente que faz de uma maneira que ele não consegue comunicar com a orquestra. Então você tem muitos elementos. No piano hoje em dia, a parte técnica, para mim foi um Himalaia a ser escalado, porque eu comecei muito tarde. Os meus ídolos, eu larguei a faculdade de engenharia quase 20 anos de idade, eu era um músico amador, eu estudava três horas por semana, quando todo mundo estudou oito horas por dia. Meus ídolos eram meus contemporâneos, meus ídolos eram Arthur Moreira Lima, Roberto Sidon, Nelson Freire, Antônio Guedes Barbosa. Esses eram meus ídolos, olhava para cima, Jack Klein. Então a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a tocar os seus dedos, mexer, técnica. E isso foi um trabalho muito, muito árduo. Segundo, eu não tinha repertório absolutamente nenhum. Então eu tive que sair correndo. Eu fui o cavalo, o azarão, a um quilômetro atrás do último na corrida, tendo que quase que compensar o tempo perdido. Eu toquei violino em uma orquestra, fui violino em uma orquestra do Teatro Municipal durante quase quatro anos, quando eu larguei a faculdade de engenharia para poder estudar, eu tinha que sobreviver, sair de casa, eu fui morar sozinho, enfim, as dificuldades. De manhã, tocando ópera, balé, já estava estudando piano. Fui professor de matemática e física, de curso vestibular, enfim, escrevia, fazia texto para a televisão, eu fazia qualquer coisa. Então, até hoje, porque o que caracteriza, o que caracteriza, eu acho que a profissão, a minha pelo menos, eu acho que qualquer uma, é a falta de limite para a perfeição. Você estuda cinco horas, oito horas, mas se você estudar mais, você vai... porque está tudo aqui na cabeça, você tem um som, você tem uma maneira de pensar, onde você estabelece o objetivo. e a grande dificuldade, eu acho que na vida, é você, você match, você, você encontrar esse objetivo na vida real. aquela perfeição que você tem em mente, sabe, você depende do piano, você depende da acústica, você depende dos seus dedos, você depende do seu momento. Eu vou... você não toca da mesma maneira duas noites seguidas, você pode estar num dia melhor. Eu dei consertos que, de repente, eu estava preparadíssimo, e, de repente, eu acho que não saíram tão bem, quanto eu imaginava outros, eu estava cansadíssimo, eu pensei, esse concerto vai ser horroroso, e, de repente, no momento, tem um aspecto todo humano, a falta de... Eu acho que existem fatores imponderáveis, o que faz essa coisa do ao vivo ser mágica, eu acho. É atravessar a Catala da Juniagra sem rede por baixo, às vezes com vento e chuva. Olha o piano, hoje em dia, para mim, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta. Eu mudei muito nesses quarenta anos. Eu acho que eu prefiro, eu prefiro me considerar um musicista do que um pianista. e eu acho que eu me expresso com a música através do piano. O piano é uma ferramenta, é a minha voz. Entende? E esse é um grande desafio no piano, por quê? Porque o piano é um instrumento de percussão. Você tem martelos percutindo as cordas. e você precisa transformar esse instrumento de percussão em um instrumento cantante, onde o som, sabe, dura e não... Então, isso exige... Eu acho que seria muito mais fácil ser regente. A grande vantagem, por exemplo, o piano, por exemplo, em relação ao violino, se eu tocar desafinado, a culpa é do afinador. O violino não. O violino é o... É ele que toca. O aplauso, hoje em dia, eu vejo muito mais como um reconhecimento, uma compreensão. O aplauso, na realidade, é uma compreensão da tua mensagem. Quando eu toco, é uma mensagem emocional através da música. Música é uma linguagem. O aplauso, maior ou menor, eu acho que ele representa a maior ou menor compreensão daquilo que você falou. E eu acho que, muitas vezes, o público está certo. Tendo respeito ao público foi uma coisa que eu... foi uma das coisas mais importante para mim nessa construção da minha carreira, foi o respeito ao público. Ninguém existe sem aquela outra parte ali. A música, para mim, significava a única forma de sobreviver. a música e o piano eram a minha salvação. Era o meu maior desafio. Eu precisava. A minha insegurança fazia com que a parte técnica, por exemplo, que era uma grande lacuna na minha formação, se tornasse a coisa mais importante. tive críticas. Corre para trás hoje com sorriso. E a gente estava certo. Críticas estavam certas porque a minha preocupação era uma obsessão pela técnica. Eu tenho que construir essa técnica porque sem técnica eu não vou poder dizer nada. O aplauso para mim, antigamente, no meu início, ele significava um incentivo, uma palavra de esperança. Olha, vai que eu acho que você pode conseguir. Sempre aquela coisa que nem a corrida de cachorro na Inglaterra onde tem um trilhozinho onde sai um coelhinho de metal e a cachorrada sai atrás daquele. Então, eu vivia atrás do meu coelhinho. Eu falei, será? Hoje em dia, eu não corro atrás de coelhinho. Eu tenho a tranquilidade de poder ser cada dia a mais fazer aquilo que eu gosto e, sobretudo, fazer o que eu não gosto. Não fazer o que eu não gosto. eu acho que, dentro da medida do possível, musicalmente, na minha vida, eu desenvolvi uma... não sei, quase que um conceito, não quero que soe muito acadêmico ou sério demais, sobre liberdade. Eu acho que a verdadeira liberdade para mim tornou-se, por causa desse meu início, a liberdade tornou-se a possibilidade de você dizer não. Antigamente, se você perguntasse, podemos gravar seu concerto? eu, por dentro, eu dizia não, mas por fora eu dizia, pode gravar. Hoje eu tenho a tranquilidade de dizer, olha, eu prefiro que não, vamos deixar assim, com tranquilidade. Eu acho que a visão do não, do sim, do que representa uma carreira, do que representa o sucesso, do que representa o aplauso, do que representa o reconhecimento. Eu acho que mudou. Eu tenho um pouco de problema com essa coisa dos 40 anos, 50 anos, 60 anos. A razão pela qual eu acho que eu... esses 40 anos estão sendo importantes para mim, são muito mais, eu acho que isso tudo representa muito mais uma comemoração de um sonho que eu tinha. É você, quando eu tinha vinte e poucos anos de idade, se alguém me dissesse, você vai ser o pianista brasileiro de número 45 e você vai poder sobreviver disso. Eu daria uma festa e soltaria fogos. Hoje em dia, sabe, eu olho para trás com um sorriso, com muita dificuldade, muita coisa que aconteceu, mas eu acho que merece uma comemoração, eu sou muito grato à vida, eu acho que é muito mais uma celebração à sorte, porque eu tive muita sorte. A CIDADE NO BRASIL A seguir, Arnaldo Cohen sola ao lado da Filarmônica de Minas Gerais. É um minutinho só, o Harmonia volta já. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL